Com uma linguagem mais clara e acessível aos consumidores, a Anatel modernizou o canal de denúncias. Quando o assunto é serviço de telecomunicação, quase todo mundo tem uma queixa. Eles me cobram serviços que eu não faço, entendeu? E aí, tipo, toda vez o crédito é descontado, e aí eu tento entrar em contato e eles falam que não podem fazer nada. Franquia de dados que não utilizei toda e a operadora alega que eu já gastei tudo. Quando você faz uma recarga, eles comem a metade dos seus créditos e quando você vai reclamar, eles falam que é assim mesmo, fica por isso mesmo. Agora vai ficar mais fácil denunciar operadoras que não estão prestando serviços contratados. A Anatel modernizou os canais de reclamação a serviço do consumidor com uma linguagem mais clara e acessível. A Anatel dispõe de três canais. O canal de atendimento pela central de atendimento, o call center, que é o que responde pelo maior volume. Além desse, a gente tem o atendimento pela internet e pelos aplicativos nos celulares smartphone. Com a internet, a Anatel atendeu 1 milhão e 400 mil reclamações de serviços de telecomunicações no ano passado, um aumento de 90% em relação a 2014. Somados os três canais, foram mais de 4 milhões de queixas, um crescimento de 43,5% em relação ao ano anterior. As principais reclamações foram sobre o serviço de celular pós-pago e sobre TVs por assinatura. A primeira reclamação deve ser feita à operadora. Se o problema não for resolvido, os clientes devem procurar a Anatel. Segundo a superintendente de relações com consumidores, a legislação da Anatel é seguida na maioria dos casos. A obrigação das prestadoras é resolver em até cinco dias úteis e em mais de 80% dos casos elas têm resolvido. As reclamações sobre os serviços das operadoras de telecomunicações podem ser feitas pelo número 1331, pelo site da Anatel ou pelo aplicativo da Anatel, disponível em todos os sistemas de celular. Tchau. Tchau.